O que você fez aqui em dia? Não eu não era, não eu já. Eu já peguei aqui, nós estamos com a presença de um homem que é verdade de falar ali e que está a presença. A presença de um ato é a presença. A presença de um ato a presença de um ato de um ato de gente e o futuro. Eu estava pensando que o irmão dele foi assim, eu falava para ele, rapazinho, ele viria e vai falar para o mundo, ele não ficava de jeito nenhum, de jeito nenhum. Boa! 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 Obrigado! E um tempo de dois anos atrás, eu fiz o meu, eu era um homenagem, eu sempre fiz o meu homenagem. Não. Eu tinha uma vez que não comia minha alma que eu estava vendo as pessoas no caminho, o que era certo na verdade, eu ia falar para fazer os meus homenagens, eu falava pra fazer O que eu ia falar sobre o meu filho. Quando eu estava vendo as pessoas no caminho, o que era certo era o meu Jesus. Eu estava falando que eu estava vendo como eu estava vendo o seu pai de Jesus, que eu E se eu continuasse a levar aquela vida que eu levava, talvez eu não sabia hoje o que é só contar o que eu ia fazer. Eu vou te dar uma oportunidade pra você ouvir. Aleluia! E eu vou te dar uma oportunidade pra você ouvir. Eu vou te dar uma oportunidade pra você ouvir. Eu vou te dar uma oportunidade pra você ouvir. Eu sou a palavra de Deus. O que é que nós estamos preocupados com as coisas desse mundo, mas quando nós nos preocupamos com as coisas de Deus, o que é diferente para mim na sua vida? O que é que nós estamos preocupados com as coisas de Deus? O que é que nós estamos preocupados com as coisas de Deus? O que é que nós estamos preocupados com as coisas de Deus? O que é que nós estamos preocupados com as coisas de Deus? Nós estamos preocupados com as coisas de Deus. O que é que nós estamos preocupados com as coisas de Deus? Glória! Glória! E de homem que passou três anos fazendo tudo que era de errado no mundo. Ele falou que a palavra é que é o caminho. Eu desisto esse camarada. Esse camarada... O Francisco de Deus em cada estado está natural. Aleluia! 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 O livro de Góes, capítulo 7, versículo 14, versículo 1, que é um anjo que se chama pelo meu nome, se humilhar, horário do que está. E se conviver pelo ser morto a mim, então, eu diria do céu, que é a luz do seu pecado. Maravilhoso! Aleluia! Aleluia! Ele deixou nem de lá. Se... minha boca se chama pelo meu nome, se humilhar, horário do caro, e se conviver pelo ser o de tritão, e ouvir do céu. Aleluia! 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 O que eu posso fazer para mim ter salvo? O livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, com a tua boca concertada e o teu coração cresce. Glória a Deus! funciona por um��고, mas ele é noget tosadoijo o teu coração, mas não é mentirinho. Mas e eu amvelmente entrei por não é pentaco... para o que ele toma né? Para mais tempo que uma mudança, nós precisamos para o primeiro parque que o que você pode eu ver aqui, nem o전�ả? Porque se você for olhar na vida inteiro com o rei do Apocalipse, se você for pensar de bem, de rei do Apocalipse, você não venha vendo ninguém que antes de alguma coisa acontecer na vida dele, se ele não mea, se ele fale de aqui? Acho que quem toca acontecer é do outro por muito possível PKG, então o infero dos Navízes... Se um homem precisamos de ajuda, eu tenho que chegar e falar, pastor, eu preciso de ajuda, a gente vai cair tudo. Você quer sair, se você sabe que um homem precisa de ajuda e você não vai ajudar, você está pegando. Glória a Deus! Porque, normalmente, Jesus deixou primeiro a mim, foi, amada a Deus que o Senhor pegou para o Seu próprio, como assim mesmo. Hoje não consegue mais o próprio. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu estava me vestindo outro dia, lá no Gorte, e eu falava sobre Moisés, eu falava sobre Abraão, e aquele homem que eu tinha que falar para receber um milagre, e hoje, nosso dia, nós estamos vivendo na época do teste curto, tudo errado, nós querendo tudo dentro do nosso tempo, dentro da maladeia, vivendo o nosso direito. Nenhum!!!! A boa vontade da vontade que o amor é o poder dê-la, e ele faz Do que ele quer do jeito que ele quer, e tem uma presença que eu tenho que fazer muito lado, é umaisião do saber para poder. Nós temos que fazer menores e viduras, 5,004 Amorоп . O prazer de Jesus, o prazer de Ele é que é a floregia que acontece. Por que a floregia ainda não está comprometida? Só para uma noite, hoje é o momento, hoje é o dia. O pé é o seu momento. O momento apretente a Ele. O dia de hoje, esse dia, você não vai voltar, mãe. Ele estregava o dia todo o tempo, estava todo o tempo. Quando chega, o tempo não bate, o tempo não volta. O que você vira hoje? Ele nunca volta. Ele nunca volta. Tudo que você for fazer faz o seu melhor. Como que fosse o último dia da sua vida, faz o seu melhor. Amam todo o seu coração, tudo o que você for fazer, faça o seu melhor como se for. Glória a Deus! 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 A vida não viu a solução, não olhava pra direita, pra esse medo eu passei pra trás. A vida não viu a solução, não olhava pra direita, pra esse medo eu passei pra trás. Eu lembrei que ele me envolveu pra ele, que ele me envolveu aqui. Eu nem cabia falar, mas ele pode fazer a bandeira. Eu vi que você, é muito nada de falar, que é tanta coisa que você levar, que tem que ver, que o quê? Eu não sei falar, mas... Eu não quero dizer que você fizer a dignidade, que cabia você ser melhor. Olha, olha, olha! Nós estamos agarrando um. Se onde você errou dez vezes, por isso não foi errar mesmo, só foi errar pra mim. Olha, meu Deus! Glória a 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 Deus! E porém, ele quer o povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar Com resposta no céu Vai morar, vai morar, vai morar Com resposta no céu Deixou o mundo com a verdade Esse é o povo que vai morar no céu Deixou o mundo com a verdade Esse é o povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar Com resposta no céu Vai morar, vai morar, vai morar Com resposta no céu A sua história, a sua igreja, quem o é A minha fé e o seu lado, o seu exame Se o seu coração é calombeio Vai a mão, que Deus me mostreá Vai a mão, vai a mão Vai a mão, que Deus me mostreá Vai a mão, vai a mão Vai morar, vai morar... Vai morar, vai morar... A CIDADE NO BRASIL 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 O Senhor é o meu bem maior, que é um milagre em mim. O Senhor é o meu bem maior, que é um milagre em mim. O Senhor é o meu bem maior, que é um milagre em mim. O Senhor é o meu bem maior, que é um milagre em mim. O Senhor é o meu bem maior, que é um milagre em mim. O Senhor é o meu bem maior, que é um milagre em mim. O Senhor é o meu bem maior, que é um milagre em mim. O Senhor é o meu bem maior, que é um milagre em mim. O Senhor é o meu bem maior, que é um milagre em mim. O Senhor é o meu bem maior, que é um milagre em mim. O Senhor é o meu bem maior, que é um milagre em mim. O Senhor é o meu bem maior, que é um milagre em mim. A CIDADE NO BRASIL 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 O cartão de palmas, o cartão de leite. 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 Eu quero fazer um pouco mais de orgulho e dizer que você é bem possível para ver o treinador Eu quero dizer que você se decepcionou, porque o treinador não é uma excepção. É uma hora que, sem dúvida, fica bem maior do que eu até. Então, aproveitando o momento que você se decepcionou e, por acaso, você veio ver algo para entregar, isso não contendou mesmo. Então, eu quero que você aproveite, que você vai estar aqui e passe a mudar o propósito da sua pergunta aqui. E se provoca de exaltar, de adorar, de glorificar aquele que sobe tudo. Sobe tudo. Mude a história. Manda o mundo, qualquer pessoa, independente das situações a eles têm. Ele veio aqui. E compensa você estar aqui por causa dele. Então, não ter certa oportunidade, não ter porque eu tenho que estar aqui nessa noite. Você pode glorificar a ele, exaltar a ele, mutuar a ele que faz. Então, Paulo disse que o Romano está aqui por todos, verso 1, ele vai falar que rogam para os irmãos, pela comparação de Deus, que apresenteis os homens mortos com sacrifícios físicos no altar de Deus. Amém? Se apresente. O culto é como a salvação, é individual. Deus não recebe culto coletivo, a não ser que estejam todos o culto antes. Se você cultuar, o meu culto que está do seu lado não cultuar, ele recebe o culto da pessoa que está do seu lado. O seu culto. Mas a pessoa que está do seu lado não cultuar. Você vê o que é isso? Glória a Deus! Passa a valer esse tempo. Andou-lua ao Senhor. Porque ele é o mais importante, não é saber-lhe. Eu não tenho ouro e nem fraco. Não tenho nem reto com vida manualmente. Eu morava em Manaus por outro ano que a gente estava lá e estava perdendo. Eu não tenho nem reto. Mas o Deus tem nesta noite ao Senhor a palavra. Aleluia! 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 E aí ele não espanta nem muito sofre, né? A pegue do alto que vem aqui, os filhos de poder, os filhos de poder, os filhos de poder, os filhos de poder. Glória a Deus! Glória a Deus! Versinhos, 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 versinhos e versinhos, acabamos de ler, trata-se a respeito de quando Jesus deu o braço na cruz do Calvário, quando Jesus consumou a sua obra na cruz do Calvário, e por causa de Jesus morra ali na cruz do Calvário, existem dois filhos que, após observar, após presenciar a morte de Jesus, que era a sua única esperança, eles, naquele momento que eles usavam o braço, e se tiram ele ali da cruz, sepultam Jesus, a visão deles perde o seu corpo, porque eles imaginavam que estava agora tudo perdido, tudo acabou. E por causa deles pensarem assim, eles estavam saindo da cidade de Jerusalém e voltando para a sua cidade, uma aldeia chamada Irmão. Eles estavam voltando desesperançosos, havia perdido a esperança. Eles, na mente deles, falaram, não, agora acabou, não tem mais vezes. A nossa única esperança trata de morrer. Não dá mais. É melhor, então, a gente desistir, a gente voltar. É como aquela pessoa que dizia assim, se perguntar aí como é que está o ano, ou alguma pessoa que você faz para a pessoa, e ela dizia assim, aquilo lá eu já entreguei na mão de Deus. Mas, na verdade, não entregou na mão de Deus, ela desistiu. Como é que está, irmã, o seu esforço? Como é que está aquela causa, aquela proposta? Ah, passou aqui o lado, eu não entreguei na mão de Deus. Não entregou nada, ela desistiu. Quantas vezes na grande mão de Deus? Esses discípulos tinham feito a mesma coisa, desistiram. E você pode continuar vendo o texto, e você vai ver eles mesmos falando para Jesus. Quando Jesus se aproxima deles, Jesus pega o outro. O que eles estão falando aí? Eles viram para Jesus e falam assim, olha, o senhor é novo aqui? Nunca está vendo, não, o que aconteceu aí em Jerusalém, não? Eles tinham um camarada aí que apontar a história do novo povo. Que, na verdade, desesperava um rei que vem pra assim Israel da Lune Ronde. E ele acabou morrendo... Os filhos, os filhos, fizeram o que fizeram com ele. Então, os camaradas perderam o tempo. Perderam o tempo. Você não sabe, não, que deveriam mudar tudo aí, mas acaba de morrer. Mas já é a nossa esperança. Não tem mais jeito. Irmão, eu já ouvi tanto essa palavra, não tem mais jeito. Eu já ouvi essa palavra de meus irmãos, da minha própria casa. Falar para minha mãe, irmão, fala de orar por eles. Não adianta mais, porque não tem mais jeito. Fala, não. Fala, não estou trabalhando. Eu falei, irmão, que eu estou vendo agora. Meu pai, uma vez, tinha voltado na banho, e falou, enquanto o diabo não bebeu os sonhos dele, não sucede. Mas, irmão, você ouvi isso, seu pai. Não tem jeito, apagou. E você, pelo jeito, é novo assim, porque eu não estava aí só. Não sabendo esse, ele estava falando com a única esperança de mudança da vida dele. Meu Deus, meu amor de Deus. Não sabendo esse, ele estava falando com o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E se você entendesse isso, ele já estava dando rolo. É muito bem. O rei dos reis, o que? O rei dos rei dos reis. O 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 rei dos reis. Talvez você não enxerga mais saída, você está com uma creme que fura uma mistéria. Como está a tomar essa? O tanto, mesmo que o leite está pronto. E quanto mais cava, mais cava. E aí você está lá em uma situação que olha para um lado, só vê terra. Olha para o outro, não vê saída. Olha para o outro, não vê saída. Olha para o outro, não vê saída. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer. Quando você olha lá para cima, tem um buraco lá em cima e é de lá que vem o seu socorro. A sua presença vem dele, e para ele, e não é nada impugnível. Não prestava nem com o meu mesmo, não. Quando a vez da me enxergou o marmo na minha cabeça, eu já estava acostumado, pastor. Eu só estava na minha cabeça, eu batizava, quem está aqui se for a retirar dele. Mas um dia, Deus falou, checa. É, meu irmão. Um dia Deus falou, olha, eu vou mostrar para vocês que têm o Beito Sul. Porque existia uma pessoa que ainda tinha indiferência. A minha mãe, quando eu dormi em três dias, quantas vezes eu queria ir em casa. E pulei as pernas pelas, e joelhos para mim, para o meu quarto dormir. E ela estava falando, Senhor, pude o meu filho. Senhor, salva meu filho. Senhor, transforma meu filho. Senhor, isa meu filho. Não teve essa esperança. Não acabou. Deus ainda está trabalhando em ti ao favor. Ele está aqui, e está te dizendo esta noite. O que você não consegue fazer, medona o seu limite, eu agirei e operarei o meu filho. Quem está acreditando nisso aqui? E como é que a sua velha? Glória a Deus! 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 Quando eu me converti, meu amigo, meu jardim falava, rapaz, você está enganando o creme. Você está no clima. Você está no clima. Você está no clima. Você está no clima. Agora você está querendo enganar. Não, não está enganar não. Regórdia é sério. Glória a Deus! Glória a Deus! E eles falavam, não, só é um artemônico, você está enganando. E ninguém acreditou. Só é isso. Ele produziu a transformação na minha vida. Depois de um tempo a que ele for acreditar. Deus está dizendo o seguinte. E talvez hoje muitos estão pensando que não tem jeito para você. Mas quando a vitória de Deus chegar na sua vida, as pessoas vão olhar e vão se assustar e vão dizer que não tem jeito para você. É ele mesmo que eu sei. Realmente Deus esteja na vida dele. Realmente Deus esteja na vida dela. junto. Aqui tende uma paláfora que todos gostam dessa palavra nos três e c fins do acidente, eis que sobreposem de um ato de promessas, todos gostam de ouvir, promessas, promessas. Todos gostam de dizer, ou de ouvir dizer, Deus tem uma promessa na sua vida e vai cumprir, mas o texto que nós acabamos de ler aqui, trata-se de uma promessa que vai muito além de um arco, de uma causa. Vai muito além de um bem material ou de uma costa de emprego, a promessa em que nós estamos falando aqui, vai muito além do natural porque essa promessa é algo sobrenatural. Amém, aleluia de Deus, aleluia! E tem muitos que não a recebem, por quê? Porque não age de maneira sobrenatural. A promessa de meu pai. Aí eles falam, olha, não fale de Jerusalém, porque essa promessa não vem da terra. Essa promessa não vem do patrão. Essa promessa não vem do governo. Essa promessa não vem do pastor. Mas a promessa não vem da terra. Essa promessa vem do alto. Olha, meu irmão. A promessa é essa, pastor Maia. No fim do versículo, ele vai dizer, até que no alto vem já envelhecido de poder. Poder. Essa é a promessa que está falando aqui. Poder. Só que essa palavra poder é atendido confundida com emoção. E muita carteira, viu? A pessoa pensa que poder é algo que pode, por exemplo, a gente está assistindo um desenho aí quando era criança, que estava assistindo um desenho que diz que jogava o poder, né? A pessoa pensa que a gente está assistindo. Ali tem um que grita que você não descobre, ele disse a mim, você não entende? Não é esse tipo de poder. Isso não é poder. Você tem de farinha, de pé, de pé, ou porquê? Isso é feito para introduzir a criança no satanismo. Isso não é poder. O poder aqui que Deus está dizendo é um poder que tem longe. Se não lhe é, inscrito, 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 inscrito. Esse é o poder que Deus está prometendo aqui. Jesus está falando aqui. Ele confirma isso em Atos, capítulo de número 8, quando ele fala, Mas receberei poder ao descer sobre vós de quem? Ao descer sobre vós de um? Ao descer sobre vós de um? Ao descer sobre vós do Espírito Santo. Ao descer sobre vós de um? Essa promessa aqui não é somente para o pastor. Essa promessa não é para o pastor. Essa promessa não é para o profeta. Essa promessa não é para o líder. Essa promessa não é para alguém de alta paciência. Essa promessa é para alguém de alta paciência. Para alguém que é melhor do que o outro, não. Para quem é essa promessa? Lucas, capítulo 10, versículo 20, a parte B, vai dizer, Alegrar e abundante. Como está ali no vosso nome escrito no céu. Para quem é a promessa do poder? Para quem é a promessa do ressentimento de poder do Espírito Santo? Para todos aqueles que têm o seu nome escrito no céu. Tenha vida que tem o nome escrito no céu, deixe-me ver. Deus te abençoe a promessa do que o Senhor. Aleluia! Aleluia! É para os discípulos! Isso aqui Jesus estava dizendo quando os discípulos foram fazer uma missão que Jesus tinha mandado. Mas eles votam, eles votam feliz. Chega de poder. Porque, Senhor, o negócio foi mal mesmo, ele pôde ele. Por quê? Aí eles dizem, porque até os demônios não chegam a nós. O demônio permanece, o negócio é mal tempo, Jesus. E aí Deus fala assim, não fique alérgico, só o Deus. Fique alérgico porque o seu nome está escrito muito sério. A promessa é para os discípulos, em primeiro lugar. O discípulo é aquele do século do seu Senhor. Chamar de amor de Senhor é muito fácil, irmão. Senhor, Senhor e Senhor. Todo mundo chama. Mas eles dizem em Lucas 6,46. Por que você lhe chama Senhor, Senhor e não sabe que eu mando? A vez alguém olha e fala, eu sou doido. Eu sou doido para você batizar aqui em Cristo Santo, pastor. Ah, mas eu não queria, pastor. A promessa é para você. A promessa é para você. A promessa é para os outros. É para você também. Aleluia. Aleluia. Mas você sequer se alegre com Deus. Estou falando que a promessa é para você. A promessa é para todos aqueles que o nome está escrito no céu. Aleluia. 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 vai ser cheio de Cristo. Normalmente, essa pessoa aceita Jesus, o que diz, todo o palação, não é apenas um teatro, não, do seu palação, quando aceita Jesus, o Espírito de Deus entra na vida da pessoa. O poder já vem do alto que entra na vida da pessoa, você me promete, se você for ler João, capítulo 1 ao 7, o verso 37 ao verso 39, vai dizer que, vamos ler lá, falando de palavra de terceira aqui, João, capítulo 7, versos 37 ao 39. Glória ao nome de Jesus, alguém pode dizer glória a Deus, vou pedir a glória a Deus. A glória a Deus, a glória a Deus, a glória a Deus, tem que cortar o irmão, tem que dar goza, tem que dar aleluia. Agora, quando a gente se reúne, tem estado, tem hino, tem hino, vai, 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 vai... Até Jesus sendo glorificado e se manifestando com a sua presença no interior das pessoas E o negócio foi enchendo esse grande pão até derramar Amém, 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 amém Amém, amém, amém Amém, 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 amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém 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 O Espírito que havia de receber o que nele, então que você deu em Jesus, veio aqui, entregou-se a vida a Ele, é na mesma hora que recebeu o Espírito Santo, a vida sagrada não vai ser a verdade, e aqui está, que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito de Deus está na sua vida, o Espírito de Deus está em você, você pode abrir essa boca linda e começar a glorificar Ele, porque Ele vai cunindo dentro de você, e daqui a pouco você não aguenta, você pula, você grita, você pula, você pula, você pula, você pula, você pula, você pula, você pula e mistério, porque Ele é um rio dentro de você. Não éça nossa verdade uma forma, porque Ele já tem faca, sou euquente que era uma forma maravilhosa. Leia Lisboa, Leia Lisboa, Leia Lisboa. Mas o Senhor mete essa coisa. Todos aqueles que creram que eles tenham Sympathos, Jesus. Eu já entro com os seguros do mundo, não há tantas camaradas vindo acima de mim do negócio, pensando em que ele fala meia fruta de língua estranha, não é melhor do que aquele que não fala, não é? Pastor, então por que que eu não falo em mim? Que é que eu não quero. Eu vou dar um efeito para vocês, Jesus está me dando um efeito muito bom. Um lugar onde eu estou melhor, aqui nós falamos em inglês, amém? E para você falar em inglês, você tem que parar de falar português, amém? E para você falar em inglês, português eu não entendo. Eu falo que eu não sei, mas eu falo português. Amém? E o que que falta para você falar em litera? O que que falta para você falar em língua estranha? Falta você parar de falar português ou engrego e começa a rachar o vídeo de língua estranha. Jesus já está dentro de você! O Espírito está dentro de você! Glória a Deus! 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 ontinuía a Deus! Glória a Deus! Tem que faça o pastor Molino, que é interessante aqui, nem é muito falar que você vai conseguir alguma coisa… não! Para você estar lá em queda muito simples, como nós estávamos vovôs aqui toda a igreja, rolando o serviço de glória, não acredita que você está lá em suécio, 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 não acredita Todos, 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 é todos, todos, todos que me lembram aqui. Não é um pastor presidente da convenção, não, é para você. Aleluia. É para a igreja. Tem muitos filhos que questionam a casa de Paulo e de casa de Paulo para os cobalhos. É claro que era normal no meio dele. Ele estava escrevendo para a crente cheia do Espírito Santo. Ele estava escrevendo para a crente batizada do Espírito Santo. Para quem ele vai falar de batismo? Aleluia. Porra, não usa. Ele vai entender também, bota sua mão aí. Aleluia. Ele vai ficar no sinto do que dele. Fica a presença dele. Ele vai ficar na cor da presença, ele vai ficar no toque dele. Ele vai ficar no afaro por ele. Olha, agora. Hoje eu estou em um papel de rodoviário. Pouca parte, muito médio. Aleluia. Aleluia. Olha Deus, seu Deus. Hoje. Hoje. É barça, um desvante de distal... Abra a sua boca, abra a sua boca, abra a sua boca e move Abra a sua boca e adore a Ele essa noite Aleluia Oh Jesus, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos Aleluia, louvado seja o teu nome para todo sempre, aleluia Glória Eu não consigo ter cheio do Espírito Santo Eu não sei como vocês terem que esse Espírito Santo, eu vou te ensinar agora Eu não sei como vocês terem que esse Espírito Santo, eu vou te ensinar agora Na verdade eu não tenho nada para ensinar, eu só tenho que eu te ensinar na vida Tudo o que eu disser para você é de outrorismo na palavra Porque não é nova, não é a palavra, não é a palavra Não tem compromisso com homens, é a palavra Ei, glória, meu Pastor, eu vejo as pessoas chorarem falarem, deixeirem, do meu lado até, e eu faço tudo dizendo, não sinto nada, estou embora mesmo. Só tem uma maneira que você deixei, não achei outra ainda. Só tem uma maneira que você deixei. E aí fica assim, eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito e da casa para ter vidal. E todo mundo aqui era escravo, todo mundo era escravo do diabo, escravo do precar, escravo do sistema mundano, todos aqui eram escravos. Aleluia, mas isso está dizendo que eu te recatei de lá, eu tirei você de lá, eu te livrei de lá, sabe pra que? Aí ele fala na segunda parte, abre bem a tua boca, e eu tirei você de ele. Ele não tem que abrir a boca. Pra ser filho, tem que abrir a boca. Tem que dar glória, tem que dar alegria. Tem que manifestar a sua presença aqui, pra ele manifestar a presença da sua vida. e o pessoal que ele vê tem que abrir a boca. Ele se quer practicing e seu coração. Aleluia, Aleluia. Abre bem aqui. Abre bem aqui! Abre bem! Abre bem aqui! É mesmo? Aqui, não. O negócio é a palavra, a palavra transforma, a palavra liberta, a palavra muda, a palavra é de cita, a palavra mata feita, a palavra mata fome, a palavra salva, a palavra liberta Naguato Norte Tanta Excompeta Quanto revolto sem vida O Espírito de Deus está aqui e se eu fossem um Kavancô 요� Gorcate Eu dou um kuju pra você lhe lodificar e depois eu continuo Mas na Decébios estuve Param Hoje eu quero lhe entregar, hoje eu quero dar lugar, hoje eu quero ser cheio, cheio, cheio. Agora eu recebo a culpa na barraí, pra mais de volta é melhor que tu me provar na macéria. É bem de tanto e nem pai, pra mais de tanto e mesmo tempo é melhor. Agora eu recebo a culpa na barraí, pra mais de volta é melhor, agora eu recebo a culpa na barraí, pra mais de volta é melhor. Hoje eu recebo a culpa na barraí, pra mais de volta é melhor, agora eu recebo a culpa na barraí, pra mais de volta é melhor. O sacerdote, mestre um cabo de fé, eu posso até não cair a coisa, mas eu vou dar glória, 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 glória. Glória, 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 gl a promessa é para o discípulo, é para o discípulo, se você é discípulo, a promessa é para você, pastor, mas a promessa é só para mim, não, é também para os seus filhos, aleluia, aleluia, quem é que não quer ver os filhos cheios de Espírito Santo, quem é que não quer ver os filhos glorificando a Deus, quem é que não quer ver os filhos na presença do Eterno, quem é que não quer ver os filhos pregando a palavra, quem é que não quer ver os filhos tocando no louvor, quem é que não quer ver os filhos liberando o grupo de Jovem, quem é que não quer ver os filhos crescendo na presença de Deus, deixa eu lhe dizer, amo, a promessa é para os seus filhos, a promessa é para os seus filhos, a promessa é para os seus filhos, Você pode, pelo menos, levantar a sua mão para receber aí, ou seja, o que é a unha? A dos capítulos 2, verso 39, depois que o Espírito veio e encheu, todos estavam no cenário. A porta do pê, então, fica de pé e começa a pregar. E alguém dá um dia, eu me pergunto, ei, como é que a gente faz então para poder receber esse Espírito aí? Em verso 32 ele diz, arrepentendo, arrepentendo de cada um seja batizado, cada um seja batizado, e receberei o tom do Espírito Santo, porque a promessa é para você, é para os seus filhos, é para quem está longe, é para todos aqueles que Deus chamar, aleluia para você, é para os seus filhos, é para os seus parentes de longe, é para todos aqueles que Deus chamar, aleluia para todos aqueles que Deus chamar, aleluia para todos os seus filhos. Amém. Aleluia, Jesus. A causa da pê que Deus é usada, como ela é usada, porquê que você não é? Porque não quer, porque o mesmo Espírito que usa lá, usa você também. A promessa é para os seus filhos, a promessa é para todos que estão longe, você pode entender isso aqui? Todos que estão longe, ele não estava aqui, ele estava há muitos anos ao lado. A promessa é para todos que estão longe. A promessa é para os brinquedos, e cumprir, 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 e lome distância do fim da sua vida, o fim da minha vida, o fim da sua vida, o fim da sua vida, o fim da sua, o fim da sua, o fim da sua e os que receberão um chamado do Teu. Jesus está dizendo o seguinte Deus está chamando você essa dor Deus está dizendo eu tenho uma promessa para você olha a promessa, a promessa de introduzir dentro de você o Espírito Santo Deus está dizendo eu tenho uma promessa para você olha a promessa, a promessa de introduzir dentro de você o Espírito Santo o Espírito Santo tem uma reação ela não espera a capsa doido ouve uma reação e isso é desde a antiguidade o Espírito Santo a glória de Deus vinha repito o Espírito Santo de Salomão e nessa gravação dos processórios não é nada que está em tempo que passou o Espírito Santo quando Deus manifestou a sua presença aí saia o Espírito Santo caiu o rosto de terra quando Deus manifestou a Ezequiel e a gente diz que Ezequiel caiu e você enterra e o Senhor falou irmã, não, mas limpa de pé que eu quero falar de ti eu não creio se alguém é cheio de Espírito Santo se alguém é cheio de Espírito Santo que consegue ficar com a glória a promessa é para vocês a promessa é para os seus filhos e a promessa é para quem está longe e para todos os que Deus chamar e Deus está chamando todos intencionado e Elemonta em você porque a visiting Ele тем que está gostando no homem atrás Ele aumenta em você ok O que é que Jesus está falando do seu interior fluirão? O interior é bem, está dentro de você. O Espírito quer que está dentro de você. Você precisa dar aula para ver os caminhos, está no ar, para ver a porta! Para falar com ele, para adorar a ele, para glorificar a ele, para aclamar a ele, para aclamar a ele, para aclamar a ele. Glória! 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 Até para vir, foi o dia que abriu a boca. Ouvindo lá no seu mar, estava todo um para ali. Não, a vida está toda de honra. Está com honra, não é, Dom? E eu nunca vi esse negócio de... Muitas pessoas ouviram a vida orando só de cantador, e foram chamadas de bebo. Só orando. E era tudo ouvido. Você vê orando e falando. A boca da boca falando. A boca da boca falando. A boca da boca da boca. Por quê? Se não está errado. O que a gente erra, a luz, é a motivação de porquê você. Qual é a motivação de que ele se for? Você vê que eu sou o melhor do que a sua mãe? Eu falo no mistério e ela não? Não! Para dizer que eu sou... Ah, agora eu sou igual a pessoa, eu falo no mistério também! Mas qual é a motivação que você quer dizer sobre? Que você quer dizer cheio de instituição. É que uma coisa é ser viabilizado, você já é. Outra coisa é você ser cheio de instituição. Lembra o que Jesus falou aqui nos versos de 87, no capítulo do Céu de João, ele começa a falar assim, tem, tem, tem. Aqui, como o Espírito Santo está feliz, uma vez só, cheio do Espírito Santo, consequentemente, every day, todo dia, todo dia cheio do Espírito Santo. Todo dia. É que está no exército. O camarada está quente. Você vai lá no depetônio, na torneira, na banqueira, enfim, na renaveira, pega água ali, aí está, né? Não é de feio? Sim, olha lá. É um aviso. Quando você está com você, toma uma espalhada d'água, dá um aviso. Mas vai passar os minutos, os segundos, as horas, daí a ponto você está com, segue de novo. É. Por quê? Vaziou. 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 E aí, o que que você precisa fazer de novo? Tem olo. Volta lá na fonte e... Você tem o Espírito Santo. Mas para permanecer cheia, cheio, do Espírito Santo, tem que ir na fonte beber, tem que ir na fonte beber, tem que ir na fonte beber. Tem que ir na fonte beber, tem a mim ter um, tem a mim ter um, tem a mim ter um… Mas desde que vença é todo dia, é toda hora, é todo momento. Por isso que o pastor colocou bem colocado aqui. Horai sem cessar, horai sem cessar, horai sem cessar, horai sem cessar. Quando você era, você bebe nele. Quando você estuda logo, você bebe nele. Quando você é louco, você bebe nele. Quando você vem para o rito, você bebe nele. E aí você vai dando cheio, 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 cheio. Até que no seu interior, luva rio de água viva, a ponto de contaminar as pessoas. Não contaminar, a ponto de saciar as pessoas. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Para todos os seres que vocês querem que devem estar aí, em nome de Jesus. Glorifique a Ele, exalta a Ele, louva a Ele. Glorifique a Ele, louva a Ele, aleluia, aleluia. Mas qual é a motivação? Que a pessoa que quer? Que a pessoa que quer. Qual é a motivação? Para que você quer? A motivação? A motivação. A motivação. A motivação. A motivação. A motivação. A motivação mostra dois principais propósitos de receber os poderes. Isso é um desastre. Tem vários propósitos, mas tem dois. são os principais e essenciais do Espírito Santo, o Espírito Santo é primordial. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dizer, mas receberei poder, a glória santo diz, receberei esse estudo do Espírito Santo e terminei minhas testemunhas. O primeiro propósito de Deus encher você do Espírito Santo é servir. Se você está na intenção de sentir o poder de Deus na sua vida e o primeiro propósito não é servir, esqueça, você vai pedir a vida toda e não vai receber, porque o propósito de Deus encher o Espírito Santo é servir a ele. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. O camarada não tem coragem de falar, nem o trabalho desse para ninguém que ele é crente, quanto mais pregar para ele tentar evangelizar o cabra, aí quando queira vai deixar, que o Espírito Santo seja batido, que é o que eu quero ser cheio do Espírito Santo. Não tem pregação. Você sabia que tem muitas pessoas que serão saudáveis, mas não, nunca experimentarão ser cheio do Espírito Santo? Porque o enchimento do Espírito Santo, o primeiro propósito é servir da vida. Servir. Se você não está disposto a servir, Deus não enche você do Espírito. O Espírito está dentro de você, porque é a promessa, recebe, creio, quando disse a Escritura, aceitou a ele como o Senhor de Salvador, recebe o Espírito. Mas ser cheio existe o propósito. Servir. Glória a Deus. Você vai ser cheio. Há capítulo 14. Vocês vão ser cheio do Espírito Santo. Mata! Vocês vão ser testemunidos. Aí tem que nos servir. A gente fala assim, ah, eu sou sério, eu não sou cristo, eu não sou sério, não sou sério, não sou sério de Deus. Não entenda nem um palito encosta no chão para dar a minha vida para a igreja, que é sério de Deus. Sérgio, sério! Vamos colocar a sua palavra para o poder com o governo, com o governo, com o governo, com o povo. É, é, pode ser vir. E Jesus está dizendo, vocês não receberam o poder. Mas o poder é para servir. Não é para ficar dizendo, apenas que é batizado, que tem poder, que é cheio de vida. Não, é para servir, é para fazer a obra, para fazer a diferença. E o segundo propósito, se eu vou falar que o propósito está aqui, eu vou, que será enorme, mas eu não costumo deixar metade pela metade, não. O segundo propósito, primeiro propósito, segundo texto de Espírito, sabe é para quê? O segundo propósito de Deus, que seja alguém do Espírito Santo, do Espírito Santo, esse aqui é o Espírito Santo. Para que é que Deus enche a pessoa do Espírito Santo? Para nos salvar. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Quem não tem o Espírito Santo, me lembra de salvação. Se não tem, eu vou lhe mostrar na música dela. Abra aí comigo, por favor, para o que será. Oh, glória a Deus! Vai abençando glória, vai abençando glória, vai abençando glória, vai abençando glória, vai abençando glória. Primeiro, servi, segundo, salvado. Glória a Deus, salvado. Repete os capítulos de número 1, o versículo de número, aos todos os convocados, os capítulos. Quem achou que dá um saldo da graça, sabe? Que anchor. Aqueceu o saldo da graça, também é meu saldo da graça. Agradeceu o saldo da graça, que diz a graça do Senhor, aleluia, compre aí nós aqui. É 30, capítulo 1, versículo 3 e 14. E me sentem e vais depois que ouvisteis a palavra da verdade, ou evangelho da vossa, no qual também havido escrito, poste selados com você com o Espírito Santo dá olha aí, olha aí, olha aí olha aí, olha aí no capítulo 24, verso 49 nós vamos seguir ele que sobrevós enviou a promessa de meu padre continuando 14 que é o penhor da vossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor para a sua glória agora passa lá para o capítulo 4 o versículo nós vamos ler o versículo 3 do capítulo 4 ali em ferrado primeiro propósito ser cheio é servir seria um propósito essencial versículo 1, versículo 3 do capítulo 4 de excessio não entre ter paz o Espírito Santo de Deus no qual é paz para quê? quando a trompeta do arrebatamento tocar quando tocar a trompeta do arrebatamento o Espírito de Deus vai passar e revista o povo de Deus aleluia alguns vão estar selados e outros não mas os que estão selados ele vai dizer vai 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 porque você está selado para o dia da salvação irmão olha esse negócio aqui olha 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 o Deus olha o Deus olha o Deus vem o seu não é a salvação não há não há não há não há não há não há necessidade do Espírito Santo não há necessidade do Espírito Santo o qual é o não há necessidade do Espírito de Deus no qual é que está instalado são situações a respeito de alguma filha está trazendo em outra filha que é a mesma coisa o que quer dizer tem algum não há necessidade do Espírito Santo eu não vou ver está na madranga passou o Luís a pessoa fica ah eu quero o fofé eu vou deixar o fofé ele quer o ter como eu posso porque sim o juiz o juiz amém eu não vou ver qual é a motivação de vocês. Queria ser de poder. Ah, eu sou louco à igreja, assim, um lugar e tal, acabou tudo com o que eu vou embora. E quando o mundo demora ainda tem que igual a ser camarada que eu tenho que ir para a questão da hora que eu estou na hora que eu estou na hora. Você não precisa do poder. Para isso, você não precisa do poder. Poder é para ser vindo. 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 O poder é para ser vindo. O poder é o Espírito Santo. É fácil pelo Espírito Santo. Para quando chegar no dia da remata a cabeça, irmão, tentando afastar o Espírito, que eu posso simpar aqui, respeitando a engenheza, que não surge nem um tempo, nem um sentimento para os atalhados, sobre esse assunto de céu, será? Ezequiel, por exemplo, grande cercamento ainda, mas fica um novo, porque vai ver alguém chegando vestido de limpo. Não entrou, não é lá fora, não entrou. Alguém chegando e marcando. Ele falou, marca na década. Alguém se gêmea entre o pecado. Ou seja, marque o fiel. Ele chega lá para fora. Marca. E aqui no novo testamento, a marca é o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, eu só lamento para você. Mas hoje é a oportunidade de você receber a Ele, estressado, quando o dia da salvação, embora do céu. a glória é a glória. Glória. Eu compro essa experiência aqui em César. Eu estava antes em Manaus. Morrei 12 anos em Manaus. A igreja que a gente trabalhava, a gente servia, trabalhava com grupos pequenos. E o meu grupo pequeno só atua eu de frente. O mais bonzinho que o meu grupo passou no início, era aquela coisa de cola. E a vez que ele pegava na minha casa, um rosto cheio de cola, pregado. Tanto porque ele usa um paquinho de pósito, abre a boquinha aqui, um paquinho cheio de cola, e mete a cara aqui, e aí já fica tão endemoliado que acaba me elefrando a cara toda de droga. Cola. Ele tem que tirar a cola. Vai em casa esteja aqui. Vou tirar a cola, vou parar primeiro. E pregava para aquele filho. Um belo dia, ele estava falando para o meu filho. O rapaz tinha... O rapaz tinha acabado de sair da cadeia naquele dia, no domínio. Esse rapaz estava com o tênis carmão, drogado. Picar, beber, drogar, brigar, ficar escravo. Ele estava na esquina da minha casa, eu conversando com o meu filho, e eu vim dentro da minha casa, aí com uma janela assim da rapaz ele lá fora. Eu disse para o meu filho, olha, aquele rapaz acabou de sair da cadeia, eu vou chamar ele para o meu grupo familiar aqui. Porque ele pretende Jesus. Muitos já ouviam, já tinham falado de Jesus para ele, ele não tinha pecado, e não é acrelado pelo Espírito do Céu, para ele perder a salvação. Eu falei para o meu filho, mas eu olhei para lá, e disse aquele rapaz, eu vou chamar ele primeiro, para o meu filho, para o meu filho, três e pouco para a salvação, quatro horas para a salvação. Tirei os olhos de lá, da rua, e olhei para o meu filho de novo, para continuar conversando. Quando eu voltei a conversar com o meu filho, eu escutei, quando eu virei, o rapaz estava caindo, com quatro filhos, passa alguém de morto lá, eu mato. Eu estou querendo dizer isso, meu Deus, e não deu tempo de ser salvador, sem o Espírito Santo, e acabou morrendo sem falar. Dezessete anos, com grisca mais, uma vez, e ouvindo a sua destra, em volta da mãe, de irmão, de desesperado, de calmo, eu descobri que ele está com aquele forma de que ele já não, que ele tem sentido enfrentado para ele. Então o que eu quero dizer com isso é que não demos uso peco para ficar brincando se queremos ou não ser calmo, se queremos ou não ser calmo, se queremos ou não ser mais justo, vamos lá. Não adianta de teatro falar aí eu vou voltar, vou voltar, você está disputando com Jesus, Jesus também falou mas voltar, Jesus nunca perdeu uma disputa, ele volta primeiro você e cai, o céu é errado, o inferno também é. O inferno é tão real, pastor Cristo, que o Senhor ocorre o meu irmão e o irmão e o irmão e o irmão, porque esse é Deus que Jesus está o mais do céu do que ele tem. Sim? Porque o inferno é real. Ele não foi feito pra você, não foi feito pra sua família, não foi feito pra o seu filho. O que foi feito pra você, que sofreu sua família, foi o Senhor de Deus, Senhor, que vida é certa por Jesus! Eu sou o inferno, eu sou o inferno, eu sou o inferno, eu sou o inferno, eu sou o inferno. Antes de interar, eu quero explicar essa mania que tem homem aqui, que ainda não decidiu, aceitar o ser da salvação e completar a Jesus como seu único Senhor e salvador da sua alma. Ou se tem alguém aqui que está afastado ou afastado da presença de Deus. Por algum motivo, hoje e agora, né? Deus está te dando a oportunidade, pois Ele tem que encher o Espírito Santo e te libertar, transformar a sua vida, mudar a sua história e fazer com você um vaso novo em sua presença. Só Jesus é a esperança da salvação! Só Jesus é a esperança da sua vida! 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 Ele já vem nesta noite, eu me quero reconciliar com Jesus! Coloque a cara de Jesus como o Senhor e Salvador, venha aqui à frente que eu quero falar com Jesus! Amém, amém! Amém, amém! 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 Amém, amém! Amor, amém! Patória, eu já sei aqui que Deus para mim, mas eu ainda vaciçado mas eu pra lá pra within .. Teu filho arrumada você fala que Jesus não quer saber disso! O que eu quero saber é que te dar um abraço, te dar um beijo, por lá no teu pescoço, mudar sua veste, meter um anel novo, um sapato novo, a roupa nova! Mas ele não perguntou pro filho poteco o que Ele fez! Ele foi falando pra Jesus O que tinha acontecido Pra que ele foi lá na fazenda Mas ele falou, Deus sabe Ele tava de você Hoje eu estou te chamando Eu ia chamar aquele rapaz Onde eu peço Mas eu não tô te chamando hoje E eu sei que tenho a mim Não conheço ninguém Quem assistiu nesse poder falar? Quem? Olha, o João falou Eu não conheço ninguém Mas o Espírito que viveu na mente Até a última vez Porque eu vim extrair o microfone Mas na hora de eu te pôs Tem alguém nessa noite E quer ser reconciliado por Jesus O Espírito como seu Senhor e Salvador Dá um passe bem aqui à frente Eu quero orar por você Jesus vai mudar a sua história Jesus vai mudar a sua vida Se você sabe Conhece alguém aqui Que ainda não decidiu Vá lá com essa pessoa Conhece com essa pessoa Traga ela Se olha aí A vida é um canto aí Alguém pode fazer festa E uma glória a Deus E uma glória a Deus Faz uma festa festa aí Vai embora de morrer Nem fora Lá vai estar ali Vindo morrendo Não vai sair Mas para você Faz uma festa Conhece alguém A glória a Deus VaiSí eu nunca vi esse rapaz, como é que eu sabia que tinha alguém aqui que Jesus disse vem, chama você vem, chama você vem, chama você vem, vem quando é certo, vem quando é certo, vem quando é certo, é o nome de Jesus, todo o pensamento lá do mundo, é que Jesus, o nosso longo é certo, vem quando é certo, vem quando é certo, vem eu nunca Então foi eu que eu não faço isso, mas eu não faço isso. Eu não faço isso, mas eu não faço isso, mas eu não faço isso. Eu não faço isso, mas eu não faço isso. Eu não faço isso, mas eu não faço isso. 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 É o que você quer fazer ou não conversa mais, eu quero que você está aqui nessa noite, porque ele quer! A gente não vai fazer o que você quer, não vai fazer o que você quer, mas eu vou fazer o que você quer! Eu não tenho ouvido a força do Espírito Cristo e preste. A vontade de pagar as coisas, porém, se você tem ouvido o lar, na vida do Espírito Santo, que na vida do Espírito Santo, que na vida do Espírito Santo está falando, porque muitas vezes o Espírito Santo, faz o que você quer, faz o que você quer, faz o que você quer. O que é que ele possa entender o propósito do povo? O que ele possa fazer o dado para a sua parte? Sante! O que é que ele possa entender o propósito do povo? O que ele possa fazer o dado para a sua parte? Isto é o O fim! O que ele possa falar hoje, né? Você lê as mães! Eu já vou tanto para um lugar ainda mais alto do que eu já tenho de volta! Quando chorar e chorar... Santo é o Espírito de Deus! Aleluia! Glória, glória, glória! Glória a Deus! Aleluia, aleluia! Santo é o Teu nome, aleluia! Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Teu nome, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Santo, santo é o Teu nome, aleluia. Desde 1973, irmãos. Nunca lemos salmos. Não é? Entra aqui, entra aqui. Entra aqui. E quando o povo levanta ali, você pode deixar o céu. Agora, quando nós estivermos ali, por amor, por amor, por amor. Irmãos, desde esse tipo de amor que Deus nos via faz. A minha irmã, missionária que fez o nosso. Outros irmãos, direjamos o pastor. direjamos o pastor. Bem, bem derrotado. E a minha irmã, que os irmãos trouxeram o ensinamento da pastora, da pastora, eu vou ter esse fato, não é? Ele não fala para Jesus. Ele não se iludou. Ele não se iludou. Ele não se iludou. Ele não se iludou. Ele não quer dizer que ele não se iludou. Ele não acabou de acontecer, o que Ele falou isso. Ele não falou No Senhor. Ele não falou No Senhor. Ele não falou No Senhor. E ficou ali inquieto, ficou ali inquieto, porque a palavra, quando o filho apanha no pai, ele apanha risco, ele está risco, ele está risco. Ele sabe me好, ele está risco. Não vai embora agora, não. Olha aí, papai. Agora, todos os pontos do irmão, olha ali pra vocês. Vem? Essa não é pra construir ele, não, tá? Essa é que você tem. Não é que você tem. Não é que passou. Como é que ela não tem essa história? Olha o pai, olha o filho. Vamos fazer de louvamento nas mãos, que eu dou uma vez. Vê? Não é que você tem que ir lá. É. Não é que você tem que ir lá. É, 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 é. Então, nós vamos provar um ícone. Já vai fazer quatro horas com uma grande pra cá. Tá? E esse que ele trabalhou. Né? Só um igual, pra dar um exemplo aqui, né? O que ele vai ficar aí, ele vai ficar aqui, ga ح meses a gente. Né? Eu sei que ele vai ficar ali. O que ele vai ficar aqui? Ou é um exemplo dos pontos corretores. E aí? É? O que ele vai ficar lá? Não é. Ah. Eu vou ter aí. ivesse lá de usem also-le Goti. O que será ser capitado de Deus em Amor? O que é que vai levar dos locais, né? O que será que vai levar dos locais aonde? O que será de Deus em Amor? A Loja é a verdadeira do que será a Loja é a verdadeira do que será Amém. 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 Amém.